Na transmissão ai Se liga ai na transmissão ai Antes da gente sair Davi Se liga ai, vê se no lado Esquerdo apareceu alguma coisa diferente Deixa eu abrir aqui Vai na Twitch TV Manda logo ai Aqui chega a notificação No meu canal chega aqui Passa nada não Na Twitch TV eu cliquei agora Passa nada diferente não Aparece sim Olha lá em cima perto do frame rate limite Que é que tem lá 47% de 5,1.70 Pera ai que eu vou aparecer na live também Pera ai, deixa eu pegar ai A gente vai caçar junto, esquecer Eu sei, mas deixa eu pegar ai Eu quero perder esse ai também Eu coloquei a contagem de espectador lá Do Youtube Do Youtube Massa Está com nada, não aparece nem Chegando agora Ta com nada não aparece Valeceu na live ah Ilha Ai tem, ta cada Nem o famoso agora É como o famoso agora com as pessoas Uma pessoa que ai eu hehehehe esse skin druid da um cu que chora vamo no cu dos motoqueiros que fica pintando o cu de ducunavara é o que? entendi esponhado que fica pintando o braço de ducunavara vamo parar ai que é flammy friends vamo ou não vamo? vamo ai ó paro, aquela caçada muito doida e rala uns raios naquele? rapai pura vamo ai ó vê tu me paga ai 500k vamo teu pé vestuido vai tentar assustar vamo 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 Tá, Camulache fica jogando pra toda hora Ah, cara, não tá matando com isso, é? Tá, caramba Cadê o DP, hein? Meu Deus do céu Tudo tá com avalanche nenhum, Clash? Eu tô com 500 avalanches aqui na BP, pô Aqui, ó, bora, Camulache Deixa o Alessandro Deluiz aqui, meu compasso Tem gente caçando no sul aqui, ó Tô indo aí, viz Tô indo aí, mostrar Tô indo aí, mostrar como faz Tem gente caçando Bota pra correr, Clash Mas é fresco Pique, tá da Guilherme É da ousado mesmo, mas eu vou descer, cara Quatrocentos e centímetros Liga, grita, não tem essa aí, ó Carnaval, tá gravando, Carnaval Aí, Rochabu Tá gravando, pô, tu tá dizendo aí Depois que a Bahia vai vir em cima da gente, pô Deixa nele Acabou que ele vai assistir em tua live? Vai que assista É É Tô no norte, Clash, cadê o norte? Cadê você? Poxa, cadê o norte? Tem uma ali, pipocou ali na Goiá Embaixo, embaixo Volta aqui embaixo, mano Arrancha pra cá Cadê a Valance? Poxa Tem uma ali, compaça Tem uma ali, compaça Tem uma ali, compaça Tem uma ali, compaça E Palau, deixa eu ajeitar o Tecra Tem uma ali na Goiá Tem que pegar o 60 e 10 Alguém vem ali do outro lado É 260 Tu já botou a parada aí Eita, tem a play, a play Eita, eu tenho que zerar, não zerei nenhum Eita porra, meu irmão Eu tenho um dobro de meia hora ali, carai Era pra colocar O dobro de meia hora é uma hora, pô Mas tem aqui em Rochabutei? Aquela paradinha de pegar? É, é, é essa, é essa rante aí Vem cá, vem cá, vem cá, bora lá, bora lá, bora lá Otário Bora E essa rante aí Pegar aquela double Então vamos matar logo aqui Mata logo aí, então, pô, fica parada, mano Vai sim? Poxa, fresca Olha aí, olha aí na Twitch TV aí, nos YouTube aí, nos YouTube aí das vidas aí Din, 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 canavada com a mim, vai Din, 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 canavada pra nós tudinho Mamão É verdade, véi É Ô, Rico, Rico Tá Tava pensando a gente ir aí... Opa, lá na Prisma, véi Bora Eu, tu e Davi, mas agora, mas não que aí a gente convidou o nosso amigo Wagner para ver se ele pega pelo menos a metade da metade do meio level Vai chegar no DP e morrer pro Pox É Passou tudo Naquela época... É, não valeu a pena não É, não valeu a pena não É, não valeu a pena correr ruim e correr sozinho É, não valeu a pena correr assim Eita, tirou onda, Davi, ó Vai vendo aí Vai lá, vai lá, canavada dentro do DP e vem Fora o vaso Lá, lá É no DP sim, é? Não, lá, 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 lá onde a gente sai, pô, tem um lá No templo Aonde, cara aí? No templo É, pô, é, pô 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 Tá comando, pô Ah tá, aqui embaixo, né? No templo, pô E esse bicho baforando ali? Ah tá, é o cara que tá nascendo Pau Pronto, agora tem um XP de meia hora, tá Pode dar réu que tá caçando aqui, pô Ah, então manda expulsado também, Kessa Claro que a gente chegou primeiro Zoom Cadê vocês, hein? Cheguei Cheguei, Otaro Bora Cheguei, Otaro, bora Por isso que ele joga raio de 5 em 5 segundos Ah não, porque o bagulho quer querer virar no cara Mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar que tá vindo agora, mesmo lugar que tá vindo agora Aí, ó Rode cheguei, não chega assim do nada Pegou em tudo, Davi Pegou em tudo, Davi Pegou em tudo, Davi Seja o Canava, seja o Canava Tá Bicho, esse bicho tem o Wave, tem? Tem, tem Sainz tem Fica na frente dessas porra, não que deve ser essas porra, tá É diminuiu o ML, o Sainz, pô Eita Eita, que Eita, que Puttanei tempura do mundo Rapaz, minha mana foi pra merda, bicho O bicho bateu em tu com sua peste aí, pô O bicho bateu em tu com sua peste aí, pô O bicho bateu em tu com sua peste aí, pô Bro, estamos aqui, ó Ele falou, foi Se quiser, na hora que eu sair, eu aviso E lá pro outro lado? Ele tá em tudo, pô Ele tá em tudo, pô Quando fica aqui, ele leva 390 E ele falou bem tranquilo, na ligada, eu dou valor quando os cabos falam assim, hein Quando os cabos falam leável, eu dizia, então, mata aí, pô Você quer Em Azura, esse bicho roda ligeiro demais Bora sair, pô Ele pediu, ele pediu com gentileza Foi esse bicho aí, foi? Não, foi esse não Por que ele não teve isso aí? Foi um tal de Sir Castiel É real, né? É... Eu acho que é a mesma Guild Zuuuuuuuuuuum Vamos lá, pra entrada, ver se a gente consegue Acha móvel? É, nas boquinhas mesmo E aqui no sul, aqui, não tem como dar água, tá, não? Aí vem boquinho demais Por aí fica mais vinho pra tu Lá, a gente, se a gente conseguir a parte do início lá Tu ainda consegue jogar Se não Já era Se eu soubesse, eu não teria clicado no X-Pela. Mas tu conta isso aí, ele pausa. Ele só conta quando tu tá na cave. O rim é isso, tá ligado? Se não der certo a gente upar aqui, a gente vai lá pra Oramundo e aí a gente vê se Rico vai também. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Aqui dá pra não é caçar. Escada Davi, escada Davi. Oluráveis. Oluráveis. Por aí. Cuidado que tem umas boquinhas aqui. Vai no início aqui. Vai Davi, desce. Desce, desce. Cês tão ali? Logo no início. Sobe, passa direto pra escada que tu não morre não. Não tá com a mola que tu morre. Eu só tenho visão de 3 aqui. Só tem 3, velho. Tem 4. Você passou direto pra ponta? É, vem de bora. Já vi um baforando aqui. É a gente, rapaz. Não. Não. Ah tá. Ele só corre pro lado errado. Caramba, pra onde ele vai? Tá certo. É que é por ali, mas quando eu vi por ali... O cara vai confiar... O cara vai confiar nesses amigos que morrem na Hunt? Tá certo, velho. Tem que ir pro caminho contrário. Eu não lembro como é que faz isso aqui não. O Sataliu Balder aqui, dando uma baldada aqui. Não é nesse não, pô. Não. É umas paradas brancas, pô. As pedras aqui aí, pô. Esse boy tá aqui? 81. 81. Ah não. Ah não. É o seguinte, agora a gente vai ter que... A gente vai ter que... Só aqui quem deve ficar? É nesse pouquinho? A gente não. A gente vai ter que andar na cave. Oxê, Kelson. O cara pode deixar o Itri no DP que o cara bota em Bwim, que você tá na backpack não? Não sei. Sai se não passa no raio não, né? Não. Sai se não. Deixa um raiozinho aí, porque se você sabe se virar... Deixa um raio aí. Legal. Legal, você. Arrogao. 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 Tá fora da de frente aí. Briozlos. Então vamos andar na cave agora, viu, Davi? Chega. Não tem uma recada de sala que era aqui pro canto? Pra direita? É pra lá, mas a gente vai primeiro pra escada aqui, ó. Que vinha sábio com força, mano, velho. É aqui que eu matei Kconvei. Fica aí, fica aí que eu vou lurar o resto aqui. Vou ser ralamando aqui. Se for... Tá, vem a desgraça. E aí? O que foi o final? Justiça, tá! 休itat 뜨or츠 flyet. flight интss. E aí? Você me pimento essa dica vai barcar o usuário depois de sua casa pendialista. E aí? Você me leve saber ali menos wam? Tenho mulher que se trinta. Mil Elterns de轍... Eita, tem a Prey, dá uma rodada aqui na Prey, bicho, pra ver se cai a boquinha. Que aí, caiu, foi nada. É contra o Y, velho? É. Ou se não, segura a conta e aperta o direito. Tem boquinha, tem boquinha, tem boquinha aqui. Não cai de boquinha, cai de boquinha, cai de boquinha. Ah, é? A boquinha aquela? Pera aí, classe. Que foi, homo? Oxi, que foi, homo? Tem um boquinha aqui, olha lá. Como é que eu faço? Ativa, e na carta? Tá, aperta a carta. Não, aperta a carta não, precisa não, já tá bloqueado. Mas, meu Deus, eu aperto a carta. O meu Deus, eu aperto a carta, não tem nada não. Que que, é foda, mas que é isso, então puxamos os cabos pra lá e pra cá no chanel aí, no chanel. Ó, se liga, se liga na andada agora, viu, a gente vai andar na queijo, se liga na andada aí, ó. Não dá pra não ir pra lá, muito pra lá, pra nós não irmos se perder, eita. Acabou, hein, moleque, eu estou raviado, eu estou raviado, eu estou raviado, eu estou raviado, eu estou raviado. Eu estou raviado, eu estou raviado. Eu estou raviado, eu estou raviado. Eu estou raviado. Eu fico sem ML até pra jogar runa no chão, pô. Acabou. É, é, pô. Arraba o pouquinho, é só subir lá. Arraba o pouquinho, só subir lá. Vai lá, rapariga. Demonial. Tá tendo coisa aí. Rocha móveis. Eu vou botar teu carregador aí, não, mo? Eu boto aqui. O certo não é ficar aqui, não, viu? Au. Ó, o certo, ó. Vem, Davi, ó. A gente vem, a ulura aqui em cima e vem pra cá, ó. Que é a que tem, entendesse? Eita, apareceu um negócio da quest pra mim agora, que massa. Eita, porra. E aquele, aquele, aquela montaria ali? Vai lá, monta nela. Bora, bora, bora. Ó, ó. Cita, 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 mano. Ó, ó. Ó, ó. Devagarzinho, bora. Pode jogar ali, a, 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 a avalanche. Passa não, né? Ó, ó. Rocha móveis. Rocha móveis. Rocha móveis. Nossa, tá ponte? Sim. Ubergas. Usager uniu seu canal. Ê? Aguenta, aguenta, mas assim, tá tendo pela igualdade, os cabas tão passando pra lá, não isso não. Ah, acosta aí, que tal, tá aí, com, uma tv abeditada, viada. Tassinha. Bora, que é essa ai, el tada. Oxê, eu na, tenho tua ainda não, cara. Só quem tá inscrito no canal de Kelsen sou eu, pô. Eu também, pô. Eu fui o primeiro. Eu sou inscrito no canal de Kelsen. Fui o primeiro, menino. Não pode nem escrever, escrever. É. Dá o parceiro aí, ó. Pode ser na live. Ainda mandei mais... Ainda mandei coisa mais... Ainda mandei mais solicitação de amizade ainda agora. Quando eu ouvi o nome do Kelsen, um, dois, três de caralho. Já tem alguém com o Kelsen, mas... Embaixo de tu, otário. E mais com dois é. Puta que pariu aí. Fica aí, fica aí, fica aí. É... Pecheta. Pecheta. Pecheta, meu filho. Manha. Se você correr assim, ela vai atrás de você. Eu fiquei parado dela ver, então vamos correr. Vamos lá, falando pra escada. Joga um raio aí pro... Matuska, velho. Caramba, botei um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro aonde? Eu tô procurando aqui, ó. E você acha? Copia aí, meu Niko, pra que eu coloquei aqui. Copia e cola lá que já vai direto. Não venha não. Calma, velho. E como copia não e a 10, não? É, é só clicar por cima. Clique em cima que abre a aba. Tá, rico. Tá, rico. Tá, rico. Tá, rico. Não venha não, foi só subir, pô. Tá, um dedo botou o raio. É nada. Vai estar de boa. Aí ficou melhor que proteger vocês de hoje aí. Foi bom, foi bom. Ele foi custo no Senai. O Nava tá fuleirinho aqui só. Tá, tudo é você, mano? Não, não é, velho. O cara que eu tô vendo aqui na live, bicho, já tá com um helmet novo, DRP, bicho. Ah, meu amigo. Tem tantos cabajados com tantos do itens nesse novo. Tão no mundo da rep, né? Bota a raio, bicho, canada. Qualquer coisa. Fica bem aqui, ó. Tem outra boquinha lá em cima, viu? Talvez ela venha, viu? Ela vem lá, vem voar, né? Aí ela pega em vocês, que eu fiquei mesmo, bati mesmo na prédia e fiquei. Pessoalmente aí é que tá com vocês sem dúvidas. Caramba, deixa de raigoro mesmo. Paca, porra. Vê agora, a boquinha vem agora, bai. Cadê? Aqui, essa que tá com a F-Mashera, chegou agora, pô. Cadê, boquinha? Boquinha, Kevin. Arrenda, garça. Arrenda, vira aí tu. Foda. Fogação na derrota, isso? Assista a live aí, me escuta a gente aí. Vai ser, ao vivo. Ao vivo. Peraí, meu, eu. Na Twitch e no YouTube. Não se esqueça, hein? E lembrando que... Clash não vai ser monetizado no YouTube, hein? Concordado aqui. Falando da Twitch ao vivo. E ainda jogando. E vice-versa, viu, que falando um na outra aí, ao vivo. Falando nem, 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 outra. Falando que eu falei, hein? De que? Se liga aí, parceiro. Pode falar da outra aí. Não, pode, plataforma não. Tô ligado. Então a gente não pode falar... Pronto, a gente pode falar Iutoba. Não, essa plataforma aí não pode falar da outra plataforma. Eita, raio massa do caramba esse ficou, viu? Eu sou foda, velho. Tá rindo aí no concurso do Senai, seu filho. Tu é foda com o PH, que é chique, boy. Tá rindo aí, ó. Chega, vem pra cara. Quem vem, quem vem? Tá rindo aí? Quer o palo embaixo? Bora? Esse cachorrinho começou a ver. Esse cachorrinho mata demais, pô. Esses cachorrinhos aí, demais, pô. Acabam a matar, pô. Caramba que a gente... Deixa eu ter um outro bola ou tem uma play do cachorrinho, hein? A play do cachorrinho? Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho a do livro voador, que não bate nadinha. Bate não, pô. Bate não. Vamos lá, vamos lá. Você acha que a gente não é botadinha? Sei nenhum de elmo, esse livro voador. Nem queira saber. Olha. O quê? Bata 10 centavos pra opar, hein? Eita, porra. Bagou geral. Eita, porra. Aqui tá de boa. Bora sair. Pra escada, pra escada, pra escada. Eu não vi nem MS. Tá escada. Sobe, 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 sobe. Tá travando aí, para, pô. Travou geral, o cabo gritou aí. Tem. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. 100 dms, vai. Calma, calma, calma. Aqui tá 100 também. 100 travado. 100... Decaiu pra 94. Foi da 134. Foi de sério? Acabou logo avisando que canavé é um riado. O bicho puxou o bicho sim. Esse bicho tá doidinho pra mim dar. Eiii. Faz uma pergunta e lê. O que é só aí? Dá pra perceber que ele tá querendo. O passarreiro hoje quase não usa ninguém. Tá com ciúme, tá com ciúme. A minha não sai da boca dele, não. Bora, bora. Bora. O bicho puxou da esquerda, tu tá ligado, né? É, você não volta com a direita, com tudo ali. Quem puxou da esquerda? Legou que eu sou rico, sei lá. Rápido, bai. Vocês tão... Aqui. O cara tá ligando aí. Tá burra nenhuma. 470, mano. Aí é perda. Olhando aqui, não tô vendo aqui. É da doida. Até as 9 e meia dele. 12 horas. 12 biroca? Meu Deus. Levo 300 aqui. Sim. Pode não? Eu sou do rim, boy. Oxi. Você é o cara. Noob, ó. Você é noob. Pode não? Que ia tirar onda. É os parceiros de canábola na empolgação. Qual é o nick do cara? É... Quisão mirrocada, tá? 476, o boy. Lúcio Spain. Ah, esse é um pau no cu. Ah, é o cara que tá lurando pros vídeos, né? Tem guio dele, pô. Tem guio dele, pô. Tem guio dele. Tá lurando pros caras, pô. Pra que os caras? Tá matando os neutros. Tá matando todos os neutros. Tá tocando terror. E é? Ah, foi. Manda ele vir pra que você venha atrás dele. Oste vira aí, ele é neutro. Eita, agora fodeu. Agora fodeu. Ele tem o meu no cu. Menino, canábola. Quando eu ativar aqui o modo Aurélia Player aqui... Aurélia Player, a gente não bota ele pra correr. Tipo ele aí, né? Falta só os botos pra ajudar. Falta só os botos do Aurélia pra ajudar. Ativa o Aurélia Player. Aqui ele se lasca, mano. Eu não mando o cu. Ah, meu patrão. Logo lá na hora, antes de eu te buscar. Ai, tá o cu, cara. E claro, a gente pode tá fazendo propaganda de outro aqui, não. Vai ser banir todo mundo agora, até do Tibia, porque não pode fazer propaganda, não. Apaga o Twitter aí, Otato. Apaga o teu cu. Meu patrão. Tem desgaste, chegou agora. Chegou agora o desgaste. Cadê antes, hein? Tá na escola. Carinha daquela, estudando. O cara passa o tempo todinho, bagunçando a vida todinha, pão. 10 anos, né? Pra depois estudar, depois. Tá estudando o quê? A cura gay? Falta 200GP, Otaro. Tá tentando resolver o problema dele aí. Mas não consegue, não. Não tem cura, não. Caralho, tu chegou aqui que lembra? Meia cinco meia, foi? Foi. Falta 10 centavos, pô. 10... 100GP? Vamos aqui, pô. Tem aqui. Joga aí, Otaro. Joga aí. Eu fico forte? Eu fico forte? Joga pra carro aí, eu fico forte? Opa, na minha chapula. Agurrai aí. Agurrai aqui, compadre. Fico forte, meu. Ficou uma boquinha fora. Ficou uma boquinha fora. Que massa. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Do parque, cara. Claro. Não passa atrás. Opa, cara. Clássico. Quando fica um monstro assim, tu não fala ele, não. Pô, deixa ele adivinhar, pô. Tá agoniado depois do IP. Tá agoniado depois do IP. Tá agoniado depois do IP. Tá morrado pra morrer, Raul, pô. Cuidado... Cuidado pra não morrer. É um DP. É um DP. É um DP. Vai, desgasta. Pô, desgasta. Eu morri no DP. Poceta. Pensa que chega na runta lá rodando. Eita, caralho. Rota, desgasta. Ele tá empolgado até ai, mano. E ele tá ficando certinho na Wanda agora de novo. Joga um Desk Intervalanche aí, tá? Vou pegar esse GP aqui para o Paulo Lervis. 27. Um segundo boy assim, rapaz. Vem o Shroom Slow, otário. Joga pra rua, otário. Vai tacar, pô. Virou em mim, velho. É que eu pensei que ia virar em mim. Por isso que eu ia jogar pro boy. Não, eu tô dizendo que tu virou em mim. Tu tava na minha frente, velho. A morrinha virou em mim. Tá errando. Na frente dos lados. Só porque ele fez custom cenário. É só, daí eu vou pegar um Criaclote, nada. É palado, cara. Rapaz, se eu to andando assim, tu vai morrer de uma Waves, cara. Haunted Blade. Olha aí, diz se tu quer cair no Hot Blaze. Hot Blizzes? Hot Blizzes? Hot Blizzes? Hot Blizzes? Uuuuuh. Vai que ele não nasce um monstro aqui, né? Canabão. Oi. Se eu tenho um quilo de arroz. Ah. Só manda um coto e tem ferrão, cara. Ferrão. É arroz, é arroz. Não tem ferrão, não. Não tem ferrão, não. Não tem ferrão, não. Viu falar de arroz. Arre. 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 Fala. Eu dei trinta raia canal, né? Aí ele disse... Oxe, você tá mal bem, não. Mal bem, ele não pode dar um passo que ele vai com um raio no chão. Tá mal bem, não, velho. Sai do capítulo pra correr, homem. Cadê esse game? O capítulo bota um raio no chão? Tá, cara, porra. Aí tem que andar prevenido, né? Foi por isso que eu me sorri, Dato. Aí. Tá, Davi. Agora foi contigo. Tá, tirando nada comigo, cara. Foi mal pra você tomar aí, cara. Não, 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 não. Foi mal pra você tomar aí, cara. Não, não, não. Foi mal pra você tomar aí, cara. Foi contigo. Dessa vez foi contigo, Davi. Ah, tá calma. Ah, pô, esses mesmos não tem... Ah, rapaz. Esses mesmos estão ostentando, bolinho. Não tem um esforo e frigo, não é? Só na avalanche. Um monstro só. Eu tô fazendo frigo, buceta. Ah, pô, eu vou pegar a live e vou rever. Agora. Reveja, reveja. Reveja aí. Reveja aí. Reveja aí. Reveja aí. Tô precisando de tomar uma. Cadê? Zum. Lá, vê. Tá, vô. Não tem esse aí, pô. Olha, Santos. Até figura, pá, fica aí, viz. É não. Ah, pá, o Santos é do... Lá, velho. Aí, magrão. E aí, magrão. A rocha? Ele vai dar um oi em tu, cara. Ele vai dar um oi em tu. Ele não tacar nos gastos? Pô, hein, garoto. Tá lutando, bicho nos gastos. Aí, demora. Aí, tá ligado? Os bichos chegam na maior. Vai bater 10k de live. Você plantou, tô feio. Ele perguntou o quê? E aí, demora? Claro. Duas horas. A resposta é duas horas. Tem mais certo que esse cachorrinho bate mesmo? Não dá pra caçar, né? Desce aí, pô. Não. Eu sozinho, não. Tá doido? Você acaba de São Paulo ligando pra mim, otário. O bicho aí que passou aí, né? Claro. Que tempo, pô. Foi esse boi aí. Sai daí com o rolural, otário. E aí, magrão. E aí, magrão. Chegou. E aí, Cléss? Vai passar quanto tempo aí na que? Pá. O mal não do bicho, né? Aí, magrão, otário. A minha ainda tô mal, não. Eeeeeeeeh... Tararara! 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 Cararara! 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 Relembrando o passado aí, hein? É, aquelas velhas brincadeiras de criança. Quis aceitar aí, Kels? Porra. Tem o quê? Cararara! Ah, não tô vendo não, pô. Cararara! Devei ver, boi. Vou até botar aqui denunciar agora. Só por causa disso. Cararara! 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 Pedido de amizade... Não, já foi enviado. Aí, ó. Tem dois boi... Tem dois boi assistindo na Twitch TV, boi. Aí, ó. Olha aí! Olha aí! Tu encanava! Eu encanava! Esquerda! Esquerda, viu? Esquerda, viu? Entra pra lá! Sai nesse ver aqui, pô. Ele veio silenciar a gente, tá? Desesseguir! Fica aí, 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 desesseguir! É um fosca! Bota demônios! Tá seguindo aqui ou bota desesseguir? Desesseguir! E você tá desessegado! Sobe, sobe que o bicho tá virado em vocês! Aí, ó. Tá nao, tá? Tá, tá? Fala, tá! Você tem um quilo de farinha! Você cumpre na minha pica, vai! Consegue! Rapaz, é uma family friends aí, velho! Meu irmão, velho! A gente tá fazendo umas lives, velho! Umas lives, velho! Ah, tutututututu! Porra, velho! Tutututututu! Má! Tchiu! Pfff! Não sei como esconder o setter, porque tu bota o setter aí, velho! Quem? Eu? Ele vai me dizer que tá com o Al Shabal Legs! O, o, o... É o Zera! O Gnome Shield! É o Zera! O meu paladino ali tomou no inferno! Volta pra cá! Vai morrer! Ipi! Bora! Eu vou ver se leva meia hora! Davi foi pra unil, lá e o Davi passando! O Buffalo Bill subiu com tudo aí! O Buffalo Bill subiu com tudo aí! O Buffalo Soldier! Eu tenho esse bicho da VIP aqui, velho! Ele veio com um tipo de salida, velho! Ele veio com um tipo de salida, velho! É da... Larre um saldo, que caga nos gamas na carreira, velho! Tá aqui! Agora fica aqui, velho! Larre um saldo! Larre um saldo, só tá na escada! Tá com o Imbui me tifu aí, velho! É um piarmo aí! É! É! Vamos emprestar uns kakai aos parceiros aí, pra ver... Pelo menos se bota frame nesse mês, né? Tem um saldo saquinha, tá? Passa aí um kakai aí, só pra eu... Tá pra brincar, tá? Poxa aí, tu usa... Tu usa strong... Strong health? Tu usa strong e... O que é isso? Tu usa strong quando eu tô correndo, pô! Tu usa strong quando eu tô correndo, pô! Quando não tá ligado a vida, ele não vem, né? Ele usou quando tá morrendo! Oh! Morrendo! Poxa aí, derrubou pro canal! O que é esse pirito? Tu usa... Ponta parada com os bichos aí? Aí, otário! Pare-se, cara! Cadê a classe? Passa aí pra direita! Pô, bota pra mostrar o site original nessa porra dessa raiva aí, pô! Cassa tem vergonha aí, né? É, vale muito pra andar longe nessa mulher, né? Essa porra! O porro não tem que buscar aquelas que fazem castanha-reli! Ela é tabela de profite! 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 Eu acho que é aqui... Aqui tirando o... Deixa eu voltar pro outro lado, porque tá desse lado que eu escondi, pô! E pra que fica teu número essa presa apada aí de cima, porra! Caramba, aqui aparece a tela bem pequenininha, pô! É, na tweet! Na tweet, Kelsso fez um negócio aí que ficou bem pequenininho mesmo, pô! A tela do chá dele ficou... A resolução de Kelsso é diferente da dos bichos, tá aí um de... 614! Nunca vi essa resolução na minha vida, mano! Não entendi, não entendi por que tá assim, mano! Zuuuuuuuuuuu! Ainda já tá lá atrás ainda! Já vem zumbi! Aí, Davi já, 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 o pô também, ó! Dá pra ver agora? Tá... Eu fui de nós! Eu fui de nós! Não, não, tá não! Tá assim, velho! Em cima da WP depois! Tá vendo aí, canal! Falaada, mano! Cê já aguenta, pô! 5 segundos! Agora sim! E por que não aparece verdinho? Só aparece... Falaada! Não tá botando... Não tá botando... Não tá botando... Duplai! Sem... Tá botando... Temos loads! Só tem uma! É! O... Uh... O... Falaus! Falao frigo! Falao frigo! Falao frigo! Falao frigo! Falao frigo! Temos loads! Pega 10k, 250k Despego satanás pra tu né farão Tô fazendo 6k a hora A gente tá fazendo a mesma coisa pô A gente tá andando devagar aqui Acho que não dá pra passar desse não Vai passa Deixa esse aí pra depois vai Arrem outro Deixa de ser nervoso vaga Não tá com a molecha não Bicho não vai te matar de um hit não Eu sei Tem hype aí pra salvar dele 74 pessoas te vendo Acabou? Tem não É não, é o alcance Tá ligado Não, aqui tá gente total de espectador Ah é porque tá Tem pessoas que já viram Do lado aparece Só não sei quantos registrados Assistindo agora só tem Assistindo agora 2 e espectador já teve 74 pessoas No de Kelsey né O teu tá só misericórdia Só tá eu Eu acabei de fechar Pronto Pronto Acabou-se Eu queria ver se tava aparecendo um negócio aí pô Da da Seguinte Eu tenho uns 23 Só tá aparecendo do Youtube né véi Eu quero ver tudo de novo Youtube? Não tá aparecendo do É porque lá eu tenho que botar o microfone aí tá Tá ligado? Belezinho lá Aquele é bem escroto Nadeu o chão do filho Gaspar Davi tu joga Free Fight né Davi? Joguinho o tempo Ei Davi, joga Free Fight né? Joguinho o tempo Joguinho o tempo cara Bonzinho aquele joguinho véi Joga e eu brinco Esse cara não dá valor não por causa de PUBG Mumbai Joguinho da hora pô O celular não pega nem PUBG Eu consigo mesmo Combo de avalanche Ataca o Sonja esse viado Atacando até Leste não ta atacando não Faz da XP pra nós Faz da Lev Faz da Lev Faz da Lentz Faz da Lev Faz da Lev Faz da Lev Vamos jogar lá, jogar Free Fire É Free Fire ver mesmo Oi, pô, nenhuma pessoa assistindo, papai, não deram uma curtida, deixa dar uma curtida aqui Vai pra lá, demônia Compartilha, deixa eu abrir o Facebook, compartilhar no Facebook Compartilha, compartilha Quanto eu compartilho em adiante só ainda, tá gado? Ficar falando putaria aí não, pô O Wagner é uma boca, pô, do canco O Wagner é mesmo Quer ver? Já demos o carão dele umas 4 e veio aqui, diabo Ó, tem gente na casa dele Na casa dele O que? O Vídeo está na casa dele Kelzera saiu Ao vivo Kelzera tá logada, tá Kelzera Max, ele saiu, né? É pra lá, hein? É pra lá, pô 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 Mesmo ela não sei que não é aqui Que 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 aquela é frio, tem negócio Algumas avalanches ali, pá Uma amana pode aqui, um cio ali, de vez em quando, tal Tua avalanche pra ele ficar com frio Tá Vai ali, dá uns Mãe, dá uns Nele E E aí, já era, arrumando a pote ali Tem um free no slow Avinha um saindo lá atrás, joga o raio Tem um ele? Tem um ele, Davi? Pode vir? Pode vir Pode se enrragar pro outro lado ali, quer ele? Aí, Otávio Viracil ali, pá Já pegasse o meia-meia, canava? Já faz tempo O meia-meia e meio Eu meia-meia-meia Eita, aí sim Eu meia-meia e meio Lá veio um boquinho, lá na carra de bolsó Lá do Flávio Lá fora veio de longe, meu velho Vai lá Rapaz, a gente vai ficar aqui matando um, né? É, porque agora, agora tem que ir, né? Vai, é Eita, o raio, o raio De quem foi esse raio, hein? Tá, calma, o raio foi de canar o bichuro em mim É o fresco Que nada é ver, né? Mata esse peixe aí, ó Compartilhei, vamos ver se... Olha, já tem dois, viu? Hahahaha Ao vivo, hein Henrique é do mal Já tem Já tem dois E aí, galerinha que mora logo ali Hahahaha Estamos aí, pá Ao vivo Ao vivo, hein? Pronto, saiu Desistiu Pá, foi canar a falar, bichu Eita, agora Olha um debuta Hahahaha Eita, agora Eita, agora Hahahaha A mano secou de um jeito agora, bai Hahahaha Descimora um cadimora 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 Ô, x-class, você não bota aquelas barrinhas do lado, não, cara Que barrinha do lado, véi? Ah, manda aí, vida do lado, pô Não, não gosto, não Ai, eu, Rafa, assiste o seu salto Focasse com uma cara Voltou com medo Voltou com medo Rafa, não sabia não, mas Rafa, joga aqui, né, véi? É É Eu vi na, 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 na VIP de class ontem Rafa Rafa, o ser de morte é... É daqui É daqui Descobri um pouco tempo É o mesmo dono ainda? É É Só que ele não é o mesmo dono, não sei quem é, sabe quem? É aquele... Adamance da Spell É, é, é outro É outro É outro Não é o, o boy de canava não, mas não É o mesmo nick, cara É É o vermelho Chocou, não Larrem a boquinha do capeta, do outro lado, cara Eu já tô lulando aqui, boy Eita A gota serena de braço Vai, vai, volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Eita Que agora a lulação Agora sim, os dois assistindo de novo Vai Vai Fala Pronto, só fui falar saiu de novo É porque ainda é famosinho não, tem que colocar o... Bota naquela... Bota na... Bota na... Bota na... Bota na... Venda e tal Não, vou botar no Facebook, vou botar no... No WhatsApp, tem como compartilhar com o WhatsApp? Tem, hein? Só tu copiar, abrir teu WhatsApp e copiar agora Bota pra galerinha aí Tá, tamo matando até o... Gasparzinho, hein? É... Eu parei faz tempo Tem mais não aqui não Vamos lá pra direita Tá, vem um... Eu vou deixar matar Não pode deixar não Mas tá, acabou Virou em mim Fica parado tu, fica parado tu O enxeta rápido está sendo atrasado Se f*** Eu tirei a print primeiro Pra poder dar o enxeta rápido É... É... Foi isso, né? Apeitei a hotkey errada, pô, não é? Só tem esses dois aqui, ó Matar logo aí Dá-lhe vassura, dá-lhe vassura, canava Que é... Rico logou, acabou de logar, Rico E o ar logado has been update Speed menos 27 Chegou um science aí, bugado, borracha E tá movendo até porque esse bicho é rata Passa lá ali, porra Vou falar mais ao vivo não, porra Pra não sair Larrem outro, bugado Tem quatro caras aí Tem quatro caras logados aí, losgados Porra, tá vendo os três agora, viado? Eu não falei que... Cala a boca, cala a boca Não pode dizer não Se dizer que tem quatro aí, sai um toda vez Sai um outro agora, tem dois Tá vendo aí, porra? Vê que é decível, o porro sai Pô, o pô O espia sai, não bota aquela curtida aí, porra É não, porra É não, porra É porque tá fazendo vaga demais, porra Tá ligado? Eu não tirei a voz de ninguém Tá todo mundo falando escutando com a gente Eu não sei, porra Eu não sei, porra Vai Vai Amém, senhores Amém Vai, 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 vai Vai Não mata o monstro Joga o raio no chão Vai 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 Estamos aqui com o monstro mais uma vez Morre Morre diabo Mais uma vez Tira Esse monstro daqui, pelo amor de Deus Vai Vai pra lá Passa pra escada, pô Sobe pra escada, pô Eita Eita Frumoslow, otário Sobe que eu vou lurar, sobe que eu vou lurar Vai Vai teu nome aí, ó Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui que é o Frumoslow Só tem esses quatro aqui mesmo Tem raio não, Davi? Eu, Davi Eu, Davi Não precisa de raio não, não precisa de raio não, pô Missionário Davi Eita Eita E amanhã é o Didi Wagner e Davi passarem o dia jogando, hein É, não, Davi trabalha amanhã Vou trabalhar amanhã, pô Amém, ele foi um frumoslow Pouquinho Pouquinho foi atrás do baio aí Que bicho vai vir aí Toma aí uma Figurru Toma de novo Cura a mano, cara Cura a mano, tá morrendo, pô Caca a porra Tu com um cã e meio de mano, né Da agora eu tô violado a pala de um cara Mas de uma olhada, se ele não deu certo Seria o que eu pra dizer? Ele usou 4 mão na pote sem precisão Cabe de cigo Poxa, tô com o cabe mano Tá morrendo não E do caralho Lá vem Só tem essa Mata aí Eu tô com exatamente 20 potes Vou pegar uma Frigo nela aqui Pronto, tá propagando o jefe Agora vou ver o que é 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 Sim, tá ligado É pra ir num grupo de tibia Tem que ir num grupo de tibia Tem que ir num grupo de tibia no facebook Joga o link lá e já é Quando a gente sair aqui Vê se a gente vai lá na prisão fazer um teste Eu tô e Davi agora Ah, mas Kess tá caçando lá, né Tá Quer ver, Kess? Kess dá leave Pelo Pelo Por que que essa é borracha Joga o raio aí no chão É Kess ainda tá lá Vai voltar? Vou, vou, só tem esses três aqui mesmo. Sabe o que eu aconselho pra tu, Kels? Oi? 80k. Sabe o que eu aconselho pra tu, Kels? É, tu faz tua conta no... Na StreamCraft, tá ligado? Ah, onde? Que lá é mais barato, no StreamCraft. Porque lá é mais barato pra ganhar um contrato, tá ligado? Lá, o contrato é o seguinte. Tu faz tua conta no StreamCraft, fala que conteúdo do Tibia e tal. Aí como ele vai avaliar? Ele vai te passar um link, aí quando tu tiver na live ou fizer um vídeo, Você bota o link do download do app, do aplicativo. Conforme a pessoa usa esse teu link... Hum, já dizendo, eu tô escutando. Conforme essa pessoa usa o link, tá no ponto pra tu, tá ligado? Hum, eu tô ligado, é a T-App, o Affiliado. Ah, ele tá lá aí. O programa tá ligado, eu sei como é. É, os caras que... Os caras que grava ali no Off Valley do Bimpo, a grande maioria, até hoje os famosinhos do YouTube, Tá dando mais preferência no Stream, que ele paga bem mais... Comprar... Supply? Deu quanto aí? Deu quanto aí? A waste? Comprar mais aí? É... Com sem avalanche só. Tem que comprar lá, então. Deu 50k só de waste agora, até agora. Essa quadra não sai não, hein? Deu quanto de loot? De loot e deu 251k. Tá. Dois pessoas assistindo de Kelsa. Kelsa leva mais alto, tá ligado? Oito. Kelsa tá botado aqui? Tá. Tá, parece que não tá nem aqui, eu acho, nessa... Gênio. Nove pessoas. Onze. Baixou pra oito. A dele fica subindo, tá ligado? Subindo e descendo, subindo e descendo. Os caras ficam... Mas sempre tá quatro, oito. Bora, Canavra, pra gente não perder aqui. Bora. Tu comprasse coisa pra tu, Canavra? Eu vou comprar aqui, eu tô vendendo potes. Tô vendedor de revendedor da Renaudé. Eita. Tô ligado. Tô fazendo propaganda de tudo, Canavis. Ele tá com a mulher, gente. O que? Eu acho que eu não posso entrar nessa... Nessa prisão de Oramundi, não. Cara, não tem os pontos. Eu queria ver o teste mesmo, pra fazer se a gente poder ir em Oramundi, pô. Vai lá fazer o teste. Eu vou... Eu tô comprando aqui, ó. Acho que não, vou perguntar a Danilo. Mas é certeza que... Vai lá, vai lá, faz o teste. Coisa simples. Vem cá, volta! Vou ver se embora. Prei sem potes. Deu pra comprar sem potes ainda. Agora eu tô zero de vez. Ah, pô. A Twitch TV tá travada, Valei, bicho. Trava demais, véi. Aqui em casa. Tô só esperando. Eu tô aqui no meio daqui, pra não perder aqui, viu? Eu tô aqui na bocada da entrada. Eu tô aqui na bocada da entrada. Sobe. Vem pra escada ali, aqui em cima. Mas vai matando logo, pra... Oxe, comparsa. Pra... Pra ir upando logo. E aí, comparsa! Cadê o bichinho que faz? Que rapaz aí com ele? Que alguém não sai, esse rapaz! Vai tomando um cu! Eita, pô! Aí, corta, mano. Tá tomando conta da tua vida? Vai lá, freemuslow! Vai teu nome aí, freemuslow! Volta pra escada, meu irmão. Vai pra escada, mano. Vai pra escada, mano. Na gran rua, freemuslow! Vai ter nome aí, freemuslow! Vai teu nome aí, freemuslow! Que bicho é carreiradão mesmo! Tem um para-live agora, e... Pelo amor deus! Eu fiz quantos caras já de XP? Tá feio pouco isso! Ai! Uns cinquenta minutos! Demora muito, pô! Não, é porque a gente tá parando muito também, né? Aí, a demora é parar, pô! Esse converteidor... Esse converteidor quanto é? Eita, pô! 200ms aqui, vô! Vou a 100! 99ms aqui! Eu fiquei muito puto de outro no rei! 700 de pingue, morri no meio do centro! Eita, cio! No dele! É, um dentro do outro ainda dá cio não! Aí tá errado! Não tava dentro do outro não! Não tava dentro do outro não, cara! Era lá do quadro! Foi com um gado que tu levou mesmo! Foi com um gado que tu levou mesmo! Foi com um gado que tu levou e voltou! Foi no amarelo, depois deu um spitfly! E aquela paradinha que faz? Joga na minha mão! Sai, rapaz! Maná, fua aí, hein! Sim, ó! Pá! Um K300! K400! K500! Pá! Tamo Vita! Corra ali! Tem um grampo! Vou dar uma de Kels agora! Zuuuuum! Caramba! Pulo lá em rio! Ô, Kels! Eita! Volta! Paga um raio! Vai pra lá! Vai pra lá! Prende aqui com os profissionais aqui do... Do... TENAC! É, com esse botão... Ficou um ativo, isso! Com o botão aqui! Tomei no cu! 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 as gafas virou pra mim agora oi 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 agora eu tomei no cu, tomei no cu, fácil aaaaay desgraça tomei no cu, tomei no cu, tomei no culo novo sobe tomei no culo novo, tomei no culo novo pois ae, eita agora tem boquinha que sai lá embaixo bota aqui desgraça mas a gente vai voltar, a gente vai matar aqui agora Agora é de chamada. Ai, tomei no cu! Tomei no cu, morri. Morrer sim? Morrer. Demorou demais. Não aguentei não. Morrer esse porra nenhuma. Tá, cara desgasta. Tá, nem ficou laranja aqui? Meu, o pau que não ficou. Ficou, Davi? Pra mim não. Pra mim também não. Fui lá, ainda consegui correr lá na casa do cara lá embaixo. Não foi pra... Era pra ter... Pra escada, eles, pra escada. Eu fiquei na escada, pô. Ainda tenta jogar o raio, o raio não saiu não. Sim, pô, mas na escada... Subido na escada aqui, subido na escada. Ó pra onde ele foi, ó. Pô, na do sul, pô. Na do sul aqui, ó. Na do sul aqui o cara não morre não, pô. Não, nem subi. E nenhuma das duas acaba morrendo não. Cadê o corpo dele? Tá lá embaixo na direita. Na direita? Ah, cara desceu logo nessa ali, pô. Quando desci e subi. Vem pra cá, pô. Opa, tá. Pera aí, mata aí. Mata aí que eu já vi o corpo dele ali no chão. Vamos fazer o enterro. Mata-me um pouquinho pra o palo, tá? Vem, corre pra cá. Mata... Cata os caras. É, parar de desespero, véi. Desespero, meio gordo, meio gordo, meio gordo, meio gordo, meio gordo. Não, o cara tá gritando, mas... Tem que ter 50 pontos, Kels. Na época eu tô gritando, vindo aqui... Tem que ter 50 pontos, pelo menos. Eu fico nervoso. 50 não, 300. O cara tá gritando, tá ligando. 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 50, o Rodolfo falou dos 50. É, o cara é esse. Tu rola na arba fora daqui. Já tá por aqui já? Tu na escada. Cara, aí, Kels, troca essa capa, capa feia do caramba. Que capa? A capa da tua live. Sim, da tweet, né? É, esse dragão aí. Quando tu colocou aí, eu achava massa bacana. Agora acabou. Agora acabou, né? É, graça. Proca aí. Bora, bora, bora. E, senhor? Amarre? Ele não pega tudo no ABP só, não? Não, ele sai rogando... Eu tô sem capa pra pegar tudo, pô. Vou deixar. É, amarre? Era quanto de capa, pô? Precisa de 585 de capa. Toma aí. Não tem nada, não, hein. Aí. Só tem 400. Só tem 400. Peraí que eu vou buscar ele aqui. Vem te embora. Sobe, escada. Não tem nada que eu não tenho aqui. Que perda desse tanto, hein? Tem as pontas vazias, pô. Eu joguei tudo no chão e não consegui pegar. Eu tô sem pote, vizinho. Vem te embora! Vem te embora! O caba de... Vem te embora! Aí, ó. Rapaz... Meu irmão, tu tá com medo de quê? Vem te embora, pô. Vai pegar a tua BP lá. Pega aí, ó. O caba de Zeno, pô. Pega aí. Vai, Otá. Já tem pote. Acaba dizendo. Vem te embora. Não, rapaz. Para de medo, Anderson. Vai, 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 vai. Ô, Xandos. É. Lura, 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 pô. Lura. Cara, que dele aí do caramba que tá aqui, pô. Olha mesmo. Ainda tá tudo pegando o dele. No YouTube, tá, velho. É. Agora que ele foi buscar o Wagner. Agora no YouTube aqui. Ele foi buscar o Wagner. É porque tá aberto aqui. Tava aberto aqui as lives. Vai, só blá com o rolurá. Só blá com o rolurá. Tá profitando quanto? Dá nem pra olhar. Nem pra ver aqui. Tá, calma. Ele tá em HD, vc. É o meu aqui. Que é meu PC. Minha tela aqui. Que não é HD, né? É. E tá bugado aí. Sem placa aí. Pera aí, deixa eu terminar aqui. Faltam 200k. Falta 200k. Pera aí. Pera aí. Vou, vou. Vou, vou. Mas você disse a mim de 9h. Agora que é 8h30. Faltam. Faltam 200k. Faltam 200k. Quanto mil? Deixa eu ver aqui. Em quantos minutos a gente vai fazer 200k. Se o Wagner não o inventado morrer de novo, a gente vai ligar. Se o Inventado Lureca e ficar lá pra casa do careca com 10 bico... mais ou menos aproximadamente 14 minutos só bora, bora, bora ficando aí, bora lastimato foi eu não, ele se empolgou, correu lá pro outro lado do negócio em vez de correr pra entrada, bicho, que ele tinha subido e ficou meia hora tomei de um cu, tomei de um cu, tomei de um cu, tomei de um cu, tomei de um cu tomei de um cu não foi não, Davi? o outro falando do órgão dele aí, bora orifí circular conrugado não foi não, Davi? foi não, foi não, foi não agora eu pensei que eu não tenha corrido, para lá pra entrada, bora a escada aquela lá lá do sul nem aguentava chegar lá não, a do norte, aquela do norte, ele aguentava chegar lá do norte aguentava, meu irmão tu passou meia hora correndo com as boquinhas, para lá e para capo Eu tava na escada rapelando raios e não meve nem um rito lá embaixo Pô, o que? Tô pondo ser o que cetra aí? Essa filha da mãe aqui, ó Tu não gosta dessa desgraça Tu não é caçar lá em cima que é mais poivada? É, porque com raiozinho você se fica vivo, né? É claro! É, é aí, toma aí! Segura aí! É, porque aqui eu não tenho vida suficiente não, se eu tivesse um tolera aí, ó Segura o raio de kit bengala aí Se eu tivesse um tolera 30 aí igual o teu Não é bom Segura aí Ah, tá, tá certo Faça a custa no Senai que você faz É, eu vou ter que renovar meu curso, saca Olha aquele livrinho Aí o penha, cara Pronto, já pode morrer de novo Pô, Clash, essa é a Marie? Essa sua tá aí usando? É o que? A Marie? Não, pô, é a Blade Blade of Destruction Ah é? Porra, porra de su... Sword of Destruction É, a melhorzinha que tem que tem, que tem que tem que tem... Ah, tá vendo essa instrução Que tem... Lá vem um Silence Vamos lá ver ele lá pro outro lado Vai, vai, vai Embuí, embute Aqui tem 3 slots pra embute Aí Oi Oi Parei aqui, viu? Até lá Até lá, Sérgio me é louco Oi, Miguel Oi, tá fazendo o que? Chita, chita. Fala, vou pra lá, vou pra lá. Eu não passo não. Eu não passo não. Ah, tá certo. Ah, e vai jantar não, é? Arrede-se. Tu vai levar um wave aí de frente e vai morrer. É só uma wave ou o que? Tá certo. Batei um cai 500, dois cai de life. Caiu. Caiu, cabocreto. Naquela hora ele bateu, 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 bateu até o radar. O cara tá alurando o pontinho que tá perto do banana dele lá. Eita porra, minha tela deu pau. Tá escura, carai. Eita. Pera aí, cara. Aí fudeu. Vem, vem, Davi. Vem, Davi. Tô com oito bichos aqui. Nove. Eu vou. É o mesmo aí, ó. Tu tem que matar aí, vixe ligeiro. Agora a tela ficou grande. Deu pro carai agora. Mata, mata, classe. Mata o Siles, vixe do Siles. Tô matando a boquinha aqui. É, chega, ligeiro, 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 ligeiro. Parre uns fringos não, carai. Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem, mano. Eu tô sem, mano. Eu vou correr aqui, doido. Não precisa correr não, pô. Relaxa, pô. Eu tô com mil de mana, meu irmão. Essa foto tá batendo seu cara no bimiminho aqui. Aí deu seu aqui. Oxe, tu é doido, é? Ela vai virar em mim. Tô vendo, corre, corre. Corre pra cima, pra cima de mim, pra cima de mim. Aí deu um seu aqui, ó. Aí, ó. É. Essa foto é na branca aí. Deu o prejuído do carai mesmo. Deu o prejuído da boa vida. Deu o prejuído aqui, ó. Eu tô mais próximo do tibia, assim. Mais próximo do moleco. Com certeza, apertando Ctrl F. Bota esse donado aí. Nada a vida aguda. Eu não vi qual foi o monstro ficar embora. Onde já se viu? Meu cu é deste meu. Tem jeito não, boi. Tem não. Tem não, Matoszento. Não tem jeito não, não. Pô. Deu o prejuído da foto, vai dar prejuído na live, o cabelo é... Tem não, isso. Aí, aí galera, joga aí um caia aí, epa, não é? Não tem como ler a live, não? Tem como o quê? Ler a live, não? Tem. Fazer pico ou não falar alguma coisa assim? Tem, só que tem que ter ditado aí, por aí. Ah, tu... não fica na tua tela não, tibia não, assim, do lado, alguma coisa? Não, não coloquei ainda não. Eu não sei ainda não, tô aprendendo. Cadê o bagulho pra doar? O bagulho pra doar é só no YouTube, tá... Tá na descrição do local do YouTube. Tem gente não, é a gente mesmo, Davi, que a gente agora tá matando mais rápido. Categorinha? É só no YouTube, no... na Twitch não tem ainda não. Acabou com a avalancha? Ah, não, esse YouTube vai comer todo o dinheiro. Ah, eu dou 50 centavos. Eu tenho um avalancha aqui, Mariano. Isso, Deus. Vambora. Vambora. Mas tem que ver os pagamentos que tá aqui, né? Bota o teu débito automático aí, Otá. Passa 10 centavos aqui, pô. Que Deus, tô sem avalancha. Acho que o dele não tem limite não, não tem limite mínimo não, eu acho. Acho que não. Acho que não. Dou 50 centavos pra ver isso. Olha a canava, parece. Mas o cara sabe que meio que você sentava, hein? O cara tem que botar o cartão do cara lá. Ele não foi não. Voltou agora, mãe. Meia hora depois eu matei o Gasparzinho ali. Eu tenho que ir ali que eu tenho que voltar pra fazer o azone de hoje pra ter 120k pra roupar amanhã. Eu botei em BoiMT hoje. Não dá pra bater caixa hoje ainda ou não? Só foi ontem. Só ontem. É, lascou. Davi não bateu caixa, bai. Era pra ter passado a conta pra alguém aqui. Ninguém avisou, pô. Eu sei. Falou ontem que era de 8 horas e nem falo nada? Eu fiquei despreocupado porque tipo, eu já tinha feito, tá? Mas não é tudo, pô. A gente deixou de fazer ontem porque não tinha um ED. A gente deixou de fazer ontem porque não tinha um ED. A gente deixou de fazer ontem porque não tinha um ED. A gente deixou de ontem. 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 Olha, tem outra parada aqui embaixo. Vi se ligar aí. Ai tu meio do cu, mano. A gente deixou de ontem. A gente deixou de ontem. Eita, classe? Eita, classe? Aí, figura. Fica nervoso não, pô. Fica nervoso não, parceiro. É porque tu fica aglomerando, meu irmão. Não, mas não significa que tu um nervoso. Tá, mas foi que tá certo, foi que tá certo. Você tá dizendo, né? Tá ligado, não? Tô ligado, não. Tá ligado... É aca. Tá ligado, rapaz. Relaxa ali e tal. É só pra glomerar na live, pô. foi gravado na live, deixa aqui só tá aí gente não vou falar não, vai que o caba depois o caba que... mas não sabe quem é todo o time dano pô, no facebook ela botar mais terra era pra entrar pelo menos no inseto não era não? não era pô mas que os caba, entra ai sai, quando vê que aditivo vou voltar, vou voltar, vou voltar só tem essa ai, mata esse aqui? mata esses ai mesmo só tem esse só tem esse só sobraram só sobraram esses dois língua estranha demais língua estranha africano africano como é? avenun uma rola de cabelo só de africano ele ele os que dão dão que não dão não dão os que dão o amigo é o quê? meu amigo desumando da razine os que não dão os que não dão e o meu atuou é o quê? Tá, a mulher já tá se perguntando se eu procurou uma bermuda para a minha pessoa aí, por favor. Oxê, boy. Travei, travei, travei. Renu se botou chupou aqui, pô. Calma. Ei, Renu se botou chupou. Bora. Bora, tira esse bicho aí, bora, tira esse bicho aí. Sai daí! Sai do meio, satanás! Sai da mané. Já vai sair, class. Bora, sai, eu vou sair, porque o Enio tá perturbando aqui. O Enio tá grávido, não posso fazer raiva, não. Já tô na saída, otário. Já tô na grujia aqui, azum. Vamos lá pro DP já veio, pro DP já veio, pro DP já veio, pra nós fazer... Achei uma pá aqui, otário. O que é que tem a ver? Vou vender a queda. Ó, Canava, vem cá, Canava. Vem cá, Canava, vem cá, vem cá, aqui, aqui. Aqui. Tu vai apagou o DP. Tô com foda, né, Tais. Clica nesse negocinho aqui, Canava. Vê o que é que vai cair na tua BP. Cadê? Cadê? Cadê, ó. Onde eu tô aqui, ó. Cadê? Eu, seu Dutai? Depois da barraquinha, atrás da barraquinha. Chega atrás da barraquinha que eu tomei, chega. Aí, é história, aí, é história. Chega aí, aí, atrás da barraquinha. Atrás da barraquinha. Clica aqui, vê se tu vai cair alguma coisa na tua BP, nesse urso aqui, ó. O que? Aqui, no chão. Vou dar o automovita logo. Dá uma picareta aí, otário. Vou dar o automovita logo. A pé daí? A pé daí? Aí nasceu embora, otário. Ainda vai sumir lá, ó. Vai comer com medo. Vai comer com medo, porque eu morrei. Não, na caixa, na caixa. Caiu, caiu, caiu. Você tem fã, caiu o chifre de caixa. Caiu um... Caiu um... Um monte de preto do Bullhorn, sei lá. Chifre de caixa. Aí. Aí. Ah, o Ash aí foi quanto, Davi? Ah, pô, velho. É um monte de level 8 aqui, boy. Tô logando e deslogando. Nasceu um boy. 79. 79. Isso aqui é só pra quando tiver que vai daqui, ó. Eu não percaí. Em cima. Isso aqui é o que parece? 79, 81. Entra. Entra. Peraí. Deu quanto de coisa? Deu 374. Quanto? Quanto? 374. 3... 3... 3... Eu vou mandar aí no... No PS. 374 de loot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.